Olá, tudo bem? Seja aqui muito bem-vindo ao meu vídeo. Eu me chamo Fábio dos Santos, certo? Nesse vídeo de hoje aqui eu quero falar sobre a Hotmart Academy, que é o curso gratuito da Hotmart. Será que esse curso vale a pena? Será que é bom? Vale a pena assistir esse curso? Será que agrega algum valor para você que é iniciante no marketing digital? Então vou deixar aqui a minha opinião, a minha sincera opinião sobre a Hotmart Academy e vou explicar se esse curso vale para o iniciante ou não, ok? Então vamos lá. Então o curso da Hotmart Academy é um curso básico, certo? É um curso gratuito da Hotmart, tá? A Hotmart aí vem sempre se esforçando em ajudar o máximo possível os seus afiliados a ter um resultado melhor, tá? No marketing digital, como a gente vê aí milhares de afiliados não conseguem vender pela internet, certo? Então a Hotmart sempre vem aí se esforçando em ajudar o máximo os seus afiliados. O curso é bom? Sim, o curso é ótimo, ok? O curso é ótimo. Mas você tem que entender o seguinte, o curso da Hotmart Academy é um curso de dicas, certo? Eu assisti as aulas da Hotmart Academy e vi que o curso é um curso de dicas, certo? Dicas e sugestões, certo? Então se você não trabalha com tráfego pago, certo? O Hotmart Academy não é para você, ok? O Hotmart Academy te dá o quê? Te dá sugestões, tá? Te dá dicas sobre tráfego pago, tá? Ok? Facebook Adsense, Google Adsense, dentre outras plataformas, tá? De tráfego pago, tá? Que você paga para você ter tráfego sobre aquele determinado produto, ok? Então a Hotmart Academy vai te dar sugestões de como você pode se dar melhor com tráfego pago. Também fala lá sobre você trazer tráfego orgânico, mas só que você tem que ter o seguinte, o curso da Hotmart Academy não vai ensinar você passo a passo, cada passo ali, como você, por exemplo, criar um blog, como você deixar o blog bem posicionado, como você receber visitas através de tráfego orgânico, ele não vai te ensinar isso, ok? O curso ele não vai te ensinar isso, o curso apenas ele vai te dar algumas dicas, sugestões de como você se dar melhor, tá? Com respeito a algumas estratégias, como campanhas pagas ou tráfego orgânico, ok? Apenas sugestões e dicas. Então se você quer aprender estratégias de vendas profissionais, de maneira assim, um pouco mais rápida, de você aprender ali passo a passo e ir aplicando aqui na mesma hora, você precisa de um curso pago, ok? Claro que existe muito conteúdo na internet, tá? Disponível aí, por exemplo, como você, se você quer criar um blog, você pesquisa aí na internet como criar um blog, claro, você vai ver inúmeros vídeos, né? Melhor dizendo, tutoriais ensinando como você fazer um blog ali, passo a passo diretivo. Mas não é a mesma coisa de você ter um curso, tá? Um curso preparado passo a passo para você seguir ali, tá? Um meio, um caminho ali para você conseguir realizar vendas na internet, tá? Não é a mesma coisa, ok? Então você fica um pouco meio perdido. Para você que é iniciante e não tem ideia de quais estratégias usar, não sabe talvez nem o nome, tá? Das estratégias. Você vê aí por alto, por exemplo, YouTube, você vê blog, você vê também Facebook, tá? São estratégias por alto que você talvez já viu ali alguns afiliados explicando como vender, mas você não está por dentro, né? Você talvez não tenha aprendido ainda a como utilizar essas estratégias para poder vender produtos digitais, tá? Então, talvez você fique por alto e pesquisar como vender pelo Facebook. Aí você vai ver lá no tutorial ensinando como vender pelo Facebook. Aí quando você vai aplicar, você não tem resultado, né? Se tiver, é muito pouco, né? E às vezes nem consegue aplicar a técnica que você está ensinando. Então, por isso que eu recomendo você entrar em um curso que ensine passo a passo, tá? Um marketing digital, ok? Marketing digital passo a passo, certo? Então, porque ali você vai ter um caminho, você vai ter tudo certinho, tudo preparado ali para você seguir do básico ao avançado, ok? Então, eu recomendo você fazer um curso pago, se você quer realmente ter resultados pela internet, tá? Então, o Hotmart Academy é um curso bom, é sim um curso bom, tá? A Hotmart, ela aí, ela vem sempre se esforçando em melhorar aí o seu atendimento aos afiliados, ajudar os afiliados a realmente entender o marketing digital. Mas não é um curso para iniciante, tá? Eu não recomendo para um iniciante que quer realmente trabalhar pela internet, ok? Então, se você quer realmente trabalhar pela internet, eu recomendo você adquirir um curso pago, assim como eu fiz, tá? Eu fiz o curso Trabalhar pela Internet agora, apliquei estratégias ali de tráfego orgânico, tá? Tráfego orgânico não é pago, tráfego orgânico é aquele tráfego de graça, tá? Que você tem através do YouTube ou do Google, ok? Tráfego direto de pessoas, por exemplo, pessoas que pesquisam lá sobre um determinado assunto e você está lá para poder entregar esse conteúdo. Então, isso é tráfego orgânico. Então, aprendi técnicas como essa e hoje eu vendo, tá? Através de técnicas de tráfego orgânico. Então, que é o que eu recomendo para todo que é iniciante, para todas as pessoas que são iniciantes, tá? Então, se você quer saber qual o melhor curso, tá? Não existe o melhor curso, tá? Existe, claro, aquele curso que eu recomendo, tá? Então, vai ter aqui, trabalhar pela internet agora, tá? Que é o curso que eu fiz, o primeiro curso que eu fiz, certo? Que está aqui na descrição, se você quiser acessar o site. E tem o afiliado orgânico, tá? Que é um curso que te ensina a você fazer vendas mais rápidas através do Facebook, tá? Então, se você quer aprender a vender de maneira mais rápida, eu recomendo você se inscrever no curso afiliado orgânico, que o site também vai deixar, vai estar aqui embaixo, também na descrição, certo? Então, eu vou deixar esses dois cursos aí para você, recomendado para você que quer trabalhar pela internet, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha aqui te mostrado a minha opinião, tá? Sobre Hotmart Academy. Espero que você tenha entendido aqui, certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, comente aqui abaixo. Se eu esqueci alguma coisa, de falar alguma coisa aqui, comente aqui abaixo, que talvez eu possa fazer outro vídeo falando sobre esse assunto. Se você também gostou aqui do meu canal, se inscreve aqui no meu canal, tá? E nos veremos nos próximos vídeos. Tchau!